O acidente envolveu estes dois carros. O motorista da caminhonete disse que estava seguindo o sentido Santa Bárbara do Leste quando percebeu que o carro que vinha em sentido contrário estava desgovernado. O agricultor declarou que tentou evitar a batida, mas acabou sendo atingido na lateral do veículo. Evaldo teve um pequeno ferimento na testa. O senhor ali perdeu o controle do carro e veio em cima do meu carro e bateu. Na lateral? Na lateral. Teve um corte aí na testa? É um cortezinho. Mas graças a Deus está beleza. A caminhonete teve uma das rodas quebrada. Depois da batida, o outro automóvel dirigido por Vanil Elvino Costa capotou. O motorista não sofreu nenhum ferimento. Vanil alegou que perdeu o controle do Fiat Uno, mas não soube explicar o que causou o acidente. Eu não sei. Rodou, batiu na traseira da caminhonete dele ali, encapotando. E aí, uurda, o outro automóvel. E aí, uurda, o outro automóvel? Aikonete.